Galera, isso aqui não é fake news, tá bom? Minecraft vai sim ter um filme live action, inclusive estrelado pelo Jason Momoa. Ele mesmo, galera, que é o Aquaman. E acaba de ganhar também data oficial. Vem comigo pra saber mais. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E Minecraft vai ter sim um filme live action, tá bom? É isso mesmo que você tá escutando. Vamos aí ter um filme com atores reais, beleza? Não é animação. Isso é uma loucura se você parar pra pensar. Como será que os personagens vão parecer nesse filme? Bom, enfim, apesar de tudo, não é de hoje aí que estão falando dessa produção já do Minecraft, né? Bora conversar mais um pouco sobre isso. Mas antes disso, você vai ter que se inscrever. É, eu tô te dando essa notícia aqui. Pra gente continuar com o vídeo, você vai ter que se inscrever. E se você apertar o botão pra passar, você... Não vai ter um dia bom. E se você se inscrever, o seu dia vai ser o melhor de todos. O filme foi anunciado, galera, na verdade, em 2014, tá bom? Foi quando o criador do Minecraft, que é o Notch, ele anunciou que a Mojang Studios tava fechando aí parceria com a Warner Bros. pra produzir esse filme aí do Minecraft. De lá pra cá, foi uma porrada aí de notícia, né? De gente entrando e saindo do projeto. Uma porrada de diretores e roteiristas também já tinham dito que comandariam aí esse projeto. Mas todo mundo saiu em algum momento aí da produção. Pra você ter uma noção, galera, entre 2014 e 2021, foram cerca de três diretores e cinco roteiristas anunciados pra esse filme. Entre os diretores tava aí o Sean Levy, né? Que fez Free Guy e tá contado pra dirigir o Deadpool 3. Mas em 2022 foi confirmado que o diretor vai ser o Jared Hess. E esse diretor é principalmente conhecido por trabalhar como Nacho Libre, de 2006, né? E Master Master também, de 2016. Na escalação de elenco também colou mudanças, tá? Não que esse filme tenha tido os imunizatores confirmados, né? Mas vamos lá, em 2016 tinha sido anunciado que o Steve Carell seria o protagonista desse filme, cara. Imagina isso. Mas ele logo, né, pulou fora. No, God! E em 2022, exatamente um ano atrás, galera, o Jason Momoa, ele foi confirmado como a estrela do nosso filme aí. É, e eu falo nosso filme porque eu amo Minecraft. Minecraft, acho que é a única paixão da minha vida. Imagina só, galera, o Jason Momoa nesse mundo aí, quadradão. Vai ser bom demais ver isso. O que também mudou foi a data de lançamento desse filme. No início, a ideia era ele ser lançado lá no dia 24 de maio de 2019. Mas essa saída aí do diretor, né, e dos roteiristas cotados na época, acabaram fazendo o projeto ser adiado aí pela primeira vez. Os caras, eles começaram a reformular a parada toda. Foi bizarro. Lá pra agosto aí de 2018, que tinha sido anunciado que o filme, ele sairia no dia 4 de março de 2022, mas, de novo, foi adiado. E por causa de quê, você tá perguntando? Você tá perguntando isso, né? Não. Bom, da pandemia, você acertou. Mas eles mudaram de novo porque 4 de março passou a ser a data aí do filme do Batman. Pois é, galera, o Batman, né, sempre tem prioridade. E agora, em abril de 2023, que os caras deram uma data nova. Né? E confirmando o lançamento definitivo do filme pro dia 4 de abril de 2025. Agora, a pergunta é, será que vai rolar realmente dessa vez? Porque se você parar pra pensar, o filme só vai sair 11 anos depois do anúncio oficial. Isso aí, isso é mó doideira. Agora, como que vai ser esse filme? Aí, só especulando realmente, galera. Porque os caras não tão falando nada ainda sobre o enredo da história. Quando anunciaram que o Minecraft seria um filme, a primeira coisa que eu pensei é que, de repente, fosse uma animação. Inclusive, a gente até já lançou um vídeo no canal sobre filmes baseados em games que ainda estavam pra sair. E nesse vídeo eu citei esse filme aí do Minecraft. Eu posso até estar enganado, mas eu acho que a gente falou que ia ser uma animação. Aliás, galera, confere esse vídeo lá. Seja franquias de videogames que também terão filmes. Confere lá e me diz o que eu faria nos comentários aqui embaixo. Mas nada impede aí de ser uma parada meio que misturada também, né? Sei lá, vai que o personagem do Jason Momoa pode ser um cara no nosso mundo. Aí, por algum motivo, ele é transportado pro mundo do Minecraft, né? E tem que passar por, sei lá, por altas aventuras ao lado do Steve, né? E dos outros personagens do jogo. O vilão, muito provavelmente, eu imagino que vai ser o Wander Dragon. Né? Que praticamente é o vilão principal do jogo. Eu chutaria que pode ser uma mistura de live action com animação. Né? Porque uma das características mais emblemáticas de Minecraft é justamente o seu visual aí quadradão. E se o filme for uma adaptação 100% live action, eles vão transformar aí o mundo do Minecraft num mundo meio que de fantasia genérico, né? Aí fica meio complicado, eu acho. Mas quem sou eu, né? Talvez fique bom realmente se for assim também. Afinal, ali no mundo quadradão, também tem umas criaturas típicas aí desse mundo, né? Como os zumbis, né? E os creepers. Imagina se for um creeper na vida real. Pode ser, né, galera? Que saia coisa boa mesmo assim. Mas isso a gente só vai descobrir lá no dia 4 de abril de 2025, né? Isso é lá na frente. Bora torcer pra não rolar um novo adiamento, né? Porque se rolar... Agora eu quero saber, você tá ansioso? Comenta aqui embaixo porque eu tô ansioso pra caraca, galera. E obviamente a gente tá agora naquela parte em que eu, né, eu tenho que pedir um inscrito. Então você tem que se inscrever no canal. É nada mais do que uma obrigação sua. Você tem que fazer isso, né? Que nem... Aposta que os seus pais, os seus avós, os seus tia, a tua família inteira tá pedindo pra você se inscrever nesse canal. Agora que você não tá escutando eles. Se inscreve no canal, clica nessa bola. É, calma aí, mas... Ah, se inscreve na bola. E claro, né, já clica nesse sininho aqui que quando sair o filme do Minecraft, você vai ser a primeira pessoa a ser notificado aqui no iNerd. Te vejo lá. Fui!